E aí pessoal, tudo bem? Vocês estão preparados para a última peça do nosso kit? Porque no vídeo de hoje nós vamos passar o passo a passo da última peça que é o nosso batimol. Então, bora para o vídeo! Para ele nós vamos utilizar o tecido de sacaria medindo 45 por 34. Vamos precisar de duas tiras de tecido medindo 12 centímetros por 21 e a mesma medida na manta. Essa manta que eu estou utilizando é a R1. Para a alcinha eu vou utilizar 4 centímetros por 14 e para o babado eu vou precisar de 12 centímetros por 1 metro. E para o acabamento vamos usar essas tiras de tecido. Essa tendo 4 centímetros por 50 e essas duas tendo 4 centímetros por 35. Com o tecido de sacaria virado pelo avesso nós vamos posicionar as duas tiras de 4 por 35. Elas também estão pelo lado avesso e nós vamos fazer uma costura aqui e aqui. Após fazer a costura dos dois lados, vamos virar o tecido para o lado direito. Vamos vincar aqui, ó. Cheguei aqui mais próximo, que nós vamos dobrar ele aqui, ó. Desse jeito. E vamos dobrar novamente. Tampando aí a primeira costura. E vamos alfinetar. Após fazer isso dos dois lados, nós vamos passar uma costura pespontada bem aqui. Com os acabamentos já costurados aqui nas laterais, o próximo passo é fazer o babado. Vamos conferir o lado certo do tecido, porque esse tecido meu tem uma direção. Ele é dessa forma aqui. E nós vamos fazer uma banha. Nós vamos começar aqui, desse lado aqui. E vamos seguir essa parte de baixo todinha e vamos terminar aqui. Em seguida, nós vamos passar uma costura na parte de cima de toda a extensão do babado. Essa costura deve ser feita no ponto mais largo da sua máquina, porque nós vamos franzir esse babado. Após fazer a banha e passar a costura aqui na parte de cima, você vai escolher um dos fios e vai começar a puxar. Quando você for puxando, você vai perceber que o babado vai começar a franzir. O objetivo é que o babado fique do tamanho certinho aqui do nosso tecido de sacaria. Eu vou amarrar essa ponta aqui para o franzido não passar. Já vou amarrar ela aqui, ó. Porque aí meu babado fica limitado a esse espaço aqui. Daqui para lá ele não vai passar. Quando chegar no tamanho correto, eu vou amarrar esse lado de cá também. Como os dois lados estão amarrados, agora é só a gente distribuir certinho aqui esse babado para que ele fique uniforme. Já posso cortar o excesso de linha dos dois lados. Agora eu vou pegar o direito do pano de sacaria e o direito do nosso babado. Vou juntar ele dessa forma aqui, ó. Agora nós vamos passar uma costura de união. Passei a costura unindo o nosso babado com o tecido de sacaria. Só que a costura ela ficou para o lado direito. Vamos virar novamente o babado para o lado avesso do tecido. A nossa tira de acabamento, ela está virada pelo lado avesso. Nós vamos colocá-la em cima do babado. Lembrando de deixar aqui mais ou menos um dedo aqui de tecido sobrando nas duas laterais. Eu vou alfinetar e vou passar uma costura. Passei a costura aqui embaixo. Agora nós vamos virar para o lado direito a nossa peça. Eu vou aproximar a câmera aqui bem pertinho para me mostrar para vocês como que eu vou fazer. Aqui é o início do nosso babado. Esse tecido é aquele um dedinho de tecido que eu deixei sobrando aqui nas laterais. Nós vamos colocar ele para dentro. Nós vamos colocar a costura assim e empurrar ela para trás. Vamos esconder aqui esse um centímetro. Vamos pegar essa partezinha. Vamos dobrar ao meio até encostar aqui, ó, corrente ao tecido branco. Vamos puxar para dentro. Vamos puxar para dentro. Agora é só a gente virar. E vamos alfinetar bem aqui. E vamos alfinetar o restante do tecido. Vamos virar para trás. Encostar. E encostar esse finalzinho com o início aqui. Vamos dobrar para dentro. E em seguida vamos puxar. E em seguida vamos puxar. Quando chegar aqui no finalzinho do outro lado, vamos fazer o mesmo processo. Vamos pegar essa parte. Dobrar ela para dentro. Vamos vincar aqui. Vamos dobrar. E vamos dobrar novamente. Vamos alfinetar. Após alfinetarmos aí toda essa tira, nós vamos passar uma costura bem aqui em cima. Uma costura de pês-ponto. Eu já marquei aqui o centro da nossa peça. Aqui é o centro. A partir do centro para cá, nós vamos marcar sete centímetros e meio. Marcar aqui sete centímetros e meio. Em seguida, a partir desses sete centímetros e meio, vamos marcar cinco centímetros. E vamos marcar. E depois desses cinco centímetros, nós vamos marcar mais seis centímetros. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Sete centímetros e meio. Vou marcar. Mais cinco centímetros. Vou marcar. E depois mais seis centímetros. E eu vou marcar. Essas serão as nossas marcações. Para começar, nós vamos pegar essa primeira marcação de sete centímetros e meio e vamos levá-la em direção ao centro da peça. E vamos alfinetar. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou pegar a marcação de sete centímetros e meio e vou trazer ela em direção ao centro da peça. E vou alfinetar. Aí nós já fizemos a prega central. Em seguida, vou pegar a marcação de cinco centímetros e levar ela ao encontro da marcação de seis centímetros. E eu vou alfinetar também. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a marcação de cinco centímetros e vou levar ela ao encontro da marcação de seis centímetros. E assim as nossas pregas laterais, elas também já vão estar prontas. Em seguida, vamos passar uma costura bem aqui para segurar essas pregas. E após fazermos a nossa costura de segurança, nós vamos fazer a alcinha. Aqui eu dividi ela ao meio. Depois eu dobrei os dois lados. E dobrei novamente. Como se fosse um viés. E eu vou passar uma costura aqui para esse ponto, de um lado e de outro. E para fazer a parte de cima do nosso batimão, nós vamos pegar os dois tecidos de 12 por 21. Vamos achar o meio deles. Aqui eu já marquei o meio com o alfinete. E nós vamos pegar a manta. E vamos colocar um dos tecidos sobre a manta. Com o direito virado para cima. Em seguida, nós vamos pegar... A alcinha. Dessa forma aqui. E vamos prender ela exatamente no meio do nosso tecido. Em seguida, vamos pegar a outra tira do tecido de 12 por 21. E vamos colocar por cima. Observando se o meio está batendo com o meio. Vamos alfinetar para segurar na posição correta. Vamos fazer um leve arredondado aqui na parte de cima. Em seguida, a gente vai marcar aqui 2 centímetros de cada lado. E vamos começar a costura exatamente a partir desses 2 centímetros. Vamos começar aqui, dar a volta e parar bem aqui. Como eu falei para vocês, eu passei a costura, começando aqui nos 2 centímetros, dando toda a volta e parando bem aqui. Eu vou levantar dessa forma aqui, ó. E vou cortar esse excesso de manta. Agora que eu tirei o excesso em toda a volta, nós vamos virar a peça. Nós vamos virar essa parte de cima do batimão. Passei ela a ferro. Agora nós vamos juntar as duas partes. Vamos virar ele para o lado avesso. O batimão está do lado avesso. Nós vamos pegar essa parte e vamos juntar dessa forma aqui, ó. A gente vai aproveitar esse espaço que nós não costuramos. Nós vamos jogar essa primeira parte para trás. E com a segunda parte, a gente vai encostar exatamente aqui e vamos alfinetar. Vamos encostar a outra parte também, do outro lado. E vamos alfinetar. Após alfinetar, vamos passar uma costura de união. Após fazer a costura, nós vamos virar para o lado direito, o nosso batimão. E vocês podem perceber que a costura ficou para o lado direito. Mas nós vamos colocar ela aqui dentro. Eu vou chegar bem perto. Para vocês verem. Aqui, ó. Ela está aqui, assim, costurada. Ela ficou para o lado direito. Eu vou encostar ela aqui dentro, para dentro. Vou dobrar aqui. Essa parte do tecido que ficou aqui solta. E eu vou tampar a costura que a gente fez lá atrás. E vou alfinetar. E desse jeito, a nossa costura vai ficar toda embutida. Eu vou lá passar a costura. Eu vou passar a costura aqui. Vou aproveitar e vou pespontar em toda a volta aqui da nossa parte de cima da peça. Passei o pesponto aqui em toda a volta. E também já coloquei o nosso lacinho. Lembrando que esse laço nós temos aqui no canal. É só vocês entrarem aqui no canal. Que ele vai estar lá na playlist costura. E a nossa peça, ela já ficou pronta. Então, meninas. Esse foi o nosso kit. Eu gostaria de agradecer a vocês que acompanharam aí até o final. E se vocês gostaram aí do vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com as suas amigas, com seus amigos. Dê um like. Deixe seus comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.